Senhores, tudo bem com vocês? Bado aqui. Hoje vamos a uma algiva nuclear, um perfume muito especial pra mim, tá? Esse perfume, ele é um dupe do Demun, da marca Frederic Mali. Ele também é um perfume que se parece muito com o Ud Sparran, da marca Dior. Um perfume de rosa e Ud diferenciado. No Demun também é um perfume incrível. A lua, né? Aqui tem resinas, Ud, rosa, é um perfume incrível. Eu estou falando de Stricklet Ud, tá? Olha essa apresentação aí, olha essa apresentação, olha a cor do suco. Isso aqui é uma bomba bilateral, tá? Uma bomba bilateral, realmente toma todos os ambientes, tá? Incrível. Ó, Stricklet Ud, tá? Da marca Minister of Ud, Ministério do Ud, tá, gente? Quando você borrifa esse perfume aqui, você já é defenestrado para o ambiente de Demun, da marca Frederic Mali. Você tem aquela explosão de Ud, de resina, tá? Bem intenso, bem forte. É um perfume escuro, é um perfume extremamente árabe, tá? E conforme o tempo vai passando, vai se potencializando as notas de Ud muito intensas na fragrância, tá? E vai esquentando, parece que tem alguma pimenta, algum cominho. São as especiarias, gente, que vai deixando esse perfume cada vez mais caótico, cada vez mais potente, cada vez mais especiado. Incrível, gente. O tempo vai passando, o perfume vai secando na pele, você já tem uma explosão de rosa, uma rosa damascena com rosa búlgara, aquelas rosas do Oriente Médio. Gente, parece que você está entrando em um palácio, em um palácio árabe do Oriente Médio, gente, tá? E é muito profundo, um perfume extremamente complexo. Também puderam, um perfume inspirado num perfume de 6, 7 mil reais, que é The Moon, ou A Noite, de Frederic Marley. Um perfume extremamente poderoso, aquele perfume pra você usar em festa, em eventos, só à noite, gente. Esse perfume aqui, só à noite. A você se destacar, chamar atenção pelo teu cheiro, aquele cheiro do Oriente Médio incrível, tá? Eu já usei essa fragrância, as pessoas ficaram olhando, que cheiro desse perfume muito intrigante, que cheiro é esse? Vieram me perguntar que perfume maravilhoso é esse que você, o cheiro diferenciado, o cheiro incrível. Falei, é um dupe aí de um perfume da marca Frederic Marley, The Moon, tá? O nome do perfume é The Moon. Esse perfume aqui tem um gude muito carregado, muito potente, tá? Tem muita rosa, muita resina, tem muita especiaria, ramba. Esse perfume aqui, ele projeta mais ou menos uns 5 metros, tá? E fixa na pele 24 horas. É um monstro. Quer se destacar? Bateu aquele clima um pouquinho mais frio, aquele clima mais ameno. Tá na hora de Strict, a bomba resinosa do Oriente, tá? Esse perfume aqui é pra homens mais maduros, 29, 30 anos, até mais de 60 anos. Faixa etária aqui, 30 a 50 anos, tá, gente? Quer um perfume sóbrio, é um perfume elegante, pra você usar com look formal, semi-formal. Vai deixar bastante rastro, potência, exclusividade. Se quer um cheiro de exclusividade, um cheiro exclusivo, Strict, uti. Ninguém falando sobre isso no Brasil, tá? A minha nota é 12 de 10. A maior nota aqui no canal, esse perfume é perfeito. Todo momento me lembra daquele perfume, o Demun, a marca Federic Mali, um perfume de 6, 7 mil reais. Tá? Extremamente exclusivo, extremamente diferenciado. E você vai ser muito, muito elogiado. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você adquirir decantes desse perfume. E vou deixar também o link pra você adquirir frascos desta joia, tá? Dessa maravilhosa bomba árabe. Insana. Insana, na minha opinião, tá? Links, descrição do vídeo. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, apertar o sino pra receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, perfumado. Fui, tchau, tchau.